A polícia militar foi informada por populares que na Nova Marabá haveria ali um ponto de vendas de drogas. E ao chegar ali no local, realmente a polícia constatou ali a velha cidade e o ponto realmente que ali era um ponto de consumo e troca e venda de drogas ali naquele local. A polícia adentrou os celulares, dinheiro, balança de precisão, foi apreendida e conduzida até a seccional de polícia da Folha 30 de Nova Marabá. Quem tem as informações é o delegado Vinícius Cardoso das Neves. Pode rodar. Policiais civis receberam informações de que o imóvel na Folha 28 estava sendo utilizado como boca de fumo. Os policiais cumpriram o mandado de busca no local e se depararam com várias porções de crack e vários aparelhos celulares. Aqui tudo indica que foram permutados por droga. O responsável pelo imóvel foi preso em flagrante por tráfico. Já a polícia fazendo ronda ali no bairro de Coca-Cola, no núcleo de Nova Marabá, foi assinado por populares que havia uma pessoa que teria sido esfaqueada. E a polícia deslocou até o local indicado. Ao chegar ali, constatou que realmente havia uma pessoa esfaqueada e ainda quem esfaqueou ainda estaria ali próximo da vítima. Foi levado ali para o hospital municipal a pessoa esfaqueada e ali deram a voz de prisão àquela pessoa que esfaqueou ali segundo ele, seu companheiro, que não tem nada de companheiro nessa história. O que se sabe é que ele já está à disposição da justiça por tentativa de homicídio. E nós não temos aí o quadro de saúde dessa pessoa que foi conduzido até o hospital municipal aqui da cidade. Já um corpo foi encontrado boiando sobre as águas do rio Tocantins, aqui na cidade de Marabá. Segundo as informações, um jovem estaria tomando banho com seus amigos e familiares lá no município de Bom Jesus do Tocantins, lá no distrito de Bacabal. Com isso, ele resolveu dar um mergulho, não retornou para mais e o seu corpo foi encontrado aqui sobre as águas do rio Tocantins, aqui próximo da ponte Rodoferroviário, aqui na cidade de Marabá. O Instituto Médico Legal foi acionado para a remoção do corpo, conduziu para o Instituto Médico Legal, logo em seguida, liberação aí para os seus familiares, para o velório, logo em seguida, sepultamento. Então essas são as informações aqui da cidade de Marabá, bastante movimentado, né, às 24 horas. De Marabá, Santana Gomes.